Música Oi meus maravilindos, maravilindas, vamos começar essa receitinha de pré-pull E é esse o creme que eu escolhi da Scala, esse coquetel Vamos aí nutrir esses cabelos e hidratar, deixar esses cabelos mais firmes e mais fortes Cheios de brilho, sem pontas duplas Então vamos lá preparar esse pré-pull Então vocês façam aí da maneira que eu estou fazendo Mas vocês coloquem a quantidade de creme que vocês acham melhor para o cabelo de vocês, tá bom? Então vamos começar a preparar esse pré-pull Eu escolhi essa máscara da Scala Porque ele é um concentrado de ativos de proteínas Ele vai repor as proteínas do seu cabelo E proporcionar também vitalidade, nutrição Por conta das frutas que contém nele Força aos fios E também ele é livre de sulfatos, parabenos, petrolatos e silicone E também o óleo mineral E vamos usar também o azeite de oliva Também que ele ajuda no fortalecimento dos nossos fios Diminui o frizz, combate a queda As pontas duplas aí que você tem no seu cabelo Estimula também o crescimento E também, meus amores, ele entra na etapa de nutrição E agora também vamos usar o óleo de abacate O óleo de abacate entra na etapa de hidratação Ele também fortalece os nossos fios, né? Ajuda também no combate à queda E também ajuda no crescimento E dá bastante brilho aos nossos cabelos Vamos usar também o nosso aliado maravilhoso O óleo de rícino Esse é poderoso também Ajuda também no combate à queda Ajuda o fortalecimento dos fios Ele é um ótimo aliado também para quem tem caspa, meninas E ajuda no crescimento E tem a nossa querida glicerina Não podemos também deixar de usá-la Eu gosto, meninas, porque a glicerina Ela ajuda muito a definir os meus cachinhos Por isso que eu não abro mão de usar a glicerina E ela também repõe a água do nosso cabelo E ela também entra na fase de hidratação E também vamos estar usando o nosso óleo de argã Eu tô usando esse ultimamente Eu tô amando usar esse óleo, meninas Vamos usar também uma colherzinha dele E ele vai entrar na etapa de nutrição Ele vai devolver aos nossos cabelos Aqueles nutrientes que são perdidos diariamente Como a exposição do sol O vento A poluição Que às vezes a gente acha que não perde Então tem que repor os nutrientes, meus amores E também para quem usa muita química Ele é um ótimo aliado Fica a dica aí E agora, meus amores É só mexer bem, né? Não se esqueçam, meus amores De usar uma colher de plástico Não usem a colher de metal, tá? E aí, só mexer bastante Para juntar todos os óleos Porque lembre-se que você colocou bastante óleo Então você vai mexer bastante Para que tudo se misture E esse é o resultado do nosso prepú da semana Vamos hidratar e nutrir esse cabelo ao mesmo tempo Vou fazer para vocês, meus amores E mostrar o resultado Para vocês verem como que fica esse cabelo Só para lembrar aqui, meus amores Que o foco do prepú é as pontas, tá? Então eu só passo até a essa parte aí do meu cabelo Tá bom? Bora lá! E aí, só mexer bem, né? E aí, só mexer bem, né? E aí, só mexer bem, né? E aí, tá bom? Ó, eu vou cará! Então meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Esse cabelo tá aqui bem brilhoso, essas pontas tão bem hidratadas. Não fiz aquela finalização bem estruturada, por isso que ele tá assim, ó. Eu deixei um pouquinho distante da raiz pra dar esse volume, ó. Se você quer uma finalização com bastante volume, é só você deixar bem distante da sua raiz o creme, que ele vai ficar assim nesse volume. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês, me marquem lá no Instagram. Marquem uma amiga pra fazer também. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o like, ativar o sininho, ó. Se inscrever aqui, deixa o like, ativa o sininho. Compartilhe com os amigos e com as amigas que não conhecem o canal ainda. Vamos crescer. Já conseguimos bater a meta de 1.400. Vamos rumo aos 2.000K agora. Logo, logo a gente bate essa meta de 2.000, que a gente tá batendo as metas rapidinho. E eu sou grata por vocês. Eu sou grata a Deus por me proporcionar isso. Por tá proporcionando tantas coisas. O canal tá crescendo. E foi monetizado. Eu tô muito feliz, meus amores. E eu queria deixar aqui uma palavra pra vocês. Lá em Eclesiastes 3. Vou deixar uma palavra aqui pra vocês que vai estar lá em Eclesiastes 3. Vou deixar aqui, tá? Vai dizer assim, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Há um tempo pra tudo. Pra chorar, pra sorrir, pra todas as coisas. Exatamente todas as coisas a Bíblia diz. Então, se você tá aí, inquieto que as coisas não aconteceu ainda, como eu ficava. Então, se acalme. Se acalme. Porque nada acontece sem a permissão do Senhor. Nada. Não cai uma folha de uma árvore sem que Ele permita. Então, imagina as outras coisas. Então, eu quero deixar essa palavra pra você. Que você pense nessa palavra. Você medite nessa palavra, tá? Há um propósito de Deus na tua vida. Você que se afastou. Volte correndo pros caminhos do Senhor. Você que ainda não conhece esse Deus maravilhoso. Trate de conhecer. Vai buscar uma igreja. Busque congregar. E é isso aí, meus amores. Nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Tantas coisas que estão acontecendo. Que às vezes a gente fica desanimado, abatido. E muitas das vezes, muitas pessoas, ao invés de vir nos encorajar, falam palavras de desânimo. Falam palavras que nos põem lá embaixo. Como se elas nos conhecessem. Então, deixa tudo nas mãos do Senhor, tá? Há um tempo determinado para todas as coisas. Na tua vida e na minha vida. Amém, meus amores? Então é isso. Não se esqueça de ver os anúncios. Vamos crescer essa família aí, meus amores. Hoje eu tô assim, ó. Toda natureba, ó. Sou da Célia. A gente se ama de todo jeito, tá? Não tem essa de, ah, é só maquiagem que faz a gente ficar bonita. A maquiagem realça, tá? Fica uma dica aí pra vocês. Então é isso, meus amores. Autoestima. Vamos cuidar desses cabelos. Um grande beijo. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.